Unidades prisionais onde os próprios detentos sejam os administradores do sistema, isso seria possível? Uma realidade vivida por outros estados, como em Itaúna, Minas Gerais, e para o coordenador das varas de execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a filosofia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados poderia chegar a outras unidades prisionais do Estado. Existe uma compreensão nossa aqui no Espírito Santo de que esse modelo APAC pode ter mais unidades em nosso território, e o governo do Estado vê isso com muita clareza, o próprio Tribunal de Justiça tem incentivado esse estudo para que as pessoas conheçam mais esse modelo. Nós acreditamos que, em um espaço de tempo relativamente pequeno, nós tenhamos, na região de São Mateus e Colatina, unidades construídas para que a gente possa aumentar esse tipo de unidade prisional aqui em nosso Estado. O modelo implantado desde 2005 em Caçoeiro de Itapemirim garante responsabilidade e participação dos internos nas atividades penitenciárias. Existe um tratamento àquela pessoa condenada que pode ser considerado mais humano. Nós temos uma unidade em que essa pessoa é preparada para voltar ao convívio social com muito mais, menos risco de não adaptação. O custo por pessoa condenada dentro da unidade é praticamente cinco vezes menor do que aquele nas unidades tradicionais. E nós temos realmente uma humanização melhor de todo o sistema com essas unidades em funcionamento.